E aí pessoal, vamos ao 12º jogo que a Epic Games está dando gratuito nesse dia 27 de dezembro de 2021. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Hoje ela soltou o Mages of Mistralha. Esse joguinho aqui, ele é 9 GB para você baixar, tá? Lembrando que ele fica disponível até o dia seguinte às 13 horas da tarde. E aqui com contagem regressiva, né? 23 horas e 20 minutos. Vamos ter outro jogo misterioso. Vai ser o 13º jogo. A minha Epic Games não mudei nada aqui. É a mesma coisa. Então nós temos 12 jogos aí. Apenas um não funcionou aqui para mim que foi o Second Edition. O Shenua, New Abins, Remente, Loop Hero, The Vanish, Mutante, Vampir, Pathfinder, Prey, Control e o Mages of Mistralha. Todos funcionaram. Apenas o Second de Sticktion. E se você quer ajudar o canal a continuar com esse trabalho, dá uma força aí para a gente assinando a rifa aqui. São de 0 a 99 números aí que você pode escolher o seu número da sorte. E vai estar sendo sorteado Mouser Gamer com 12 botões RGB. Ele tem memória interna nele mesmo. É um Mouser Draconio Black Edition da Sharkoon. E um microfone Stix Streamings da Red Dragon, é só você... O link dessa página vai estar no primeiro comentário fixado aí deste vídeo. Eu apenas aqui dei play nele e ele funcionou como um encanto, ok? Um jogo bem levinho aí. A minha Epic Games é a mesma. Não foi modificado nada. E ele já fala aqui no começo que é recomendado você utilizar o controle. Ele fala aqui já recomendado o controle, né? As opções ele só tem essas aqui. Eu deixei a minha tudo desta forma tem o controle aqui. E aí eu vou em aventura e vou continuar aqui, tá? As cutscenes funcionam, a historinha, tudo ali no começo, tudo bonitinho. E se vocês perceberem, ele tem um bug aqui que ele não aparece a minha GPU no Mangorhood. Vou dar um continue aqui. Um joguinho bem bacana aí. Vocês estão vendo que ele está rodando a 60, 70. Sem outra captura na tela. Ele rodou a 80, 90 FPS. Sem problemas, ok? Bom... No jogo, esse jogo nem tem... Um pouco improvável que tenha corte na tela, né? Os teltering, mas aqui pra mim ele está sem teltering nenhum, ok? Então é um vídeo bem rapidinho aí, só pra... Você pode sair direto ou sair para o menu. Ele não tem salvamento, ele salva nem pontos de controle, ok? Então eu vou dar um kick game aqui. E o jogo finaliza aqui pela Epic Games também, sem problema nenhum. Mais um joguinho bacana aí. Um jogo modo aventura aí, né? História bem bacana pra você poder estar curtindo aí no seu Linux, ok? Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode estar compartilhando com os seus amigos nas suas redes sociais pra você ajudar o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho